Parlamentar. Bom, sobre expectativas e movimentos no legislativo para estriano e outros assuntos, claro, eu converso com o deputado estadual César Pires. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Cabalau. Bom dia, Soares. Bom dia a todos que têm a oportunidade de nos assistir. Deputado, na próxima semana, a Assembleia retoma as suas atividades e novamente sobre restrições sanitárias. Queria começar a nossa conversa por aí, porque agora tem a novidade do passaporte vacinal. Qual a sua opinião sobre as novas medidas, quais as medidas adotadas e reforçadas pela presidência da Casa? Olha, esse projeto iniciou conosco. Nós entramos no dia 18 de maio de 2021 e ele foi rejeitado pela CCJ, onde a CCJ arguiu a Lei Federal de 1975, a 6259, associada com a Lei Federal também, 62797 de 2020, consociado também com a Constituição, o parágrafo segundo eles, o artigo 64 da Constituição Estadual. E sustentado nessa base jurídica, eles rejeitaram o meu projeto da CCJ. Eu não acreditei que a CCJ estaria correta, mas nunca foi levado a votação na Casa para que eu pudesse reverberar e apresentar os meus processos reivindicatórios. Agora, um colega lançou também. Eu espero que agora a CCJ reveja essa oposição. Não reveja. Valeu aquilo para o deputado de oposição, César Pires, deve valer também para qualquer outro deputado, porque o pressuposto básico que eles arguíram é que a iniciativa era viciada, ou seja, não podia o Legislativo tomar esse tipo de atitude, apenas o Executivo. Vamos aguardar agora no que está acontecendo. Mas nasce uma variável diferente. Ontem, por exemplo, nós, deputados, recebemos um expediente, um documento, uma carta aberta, na verdade, da Federação das Indústrias, do Comércio, restaurantes, bares, que são totalmente contrários ao projeto de lei. Na cabeça deles, no pensamento deles, isso vem a arrefecer ainda mais a economia do nosso Estado por conta da paralisação do comércio, que já, segundo ele, já está sendo prejudicado. Os bares já reclamam demais. Outro dia eu vi aqui na própria Mirante, já eles reivindicando e dizendo que já não estavam vendendo como estavam vendendo, tudo por conta da pandemia. E agora receber esse expediente ontem. E aí começa uma luta entre o comércio, o poder legislativo e o poder executivo. Vamos aguardar no que dá. Uma coisa é certa. Aquilo que eles argumentaram, que a CCJ argumentou, vale não só para mim, como deputado de oposição, mas deve valer para qualquer outro parlamentar, considerando que é vício de iniciativa, segundo eles, a Assembleia trabalhar sob essa pauta. Deputado, ano eleitoral, agora, no próximo dia 31 de janeiro, o governador Flávio Dino deve definir, de fato, quem será o candidato do seu grupo político para disputar o governo do Estado. O senhor acredita que essa decisão, essa definição, possa, o senhor com uma visão de deputado de oposição, possa mudar a configuração, o posicionamento de parte significativa da Assembleia, hoje considerada a base do governo? A prevalecer o que eu ouço, o que eu interajo com eles, vai sim. O governo tem hoje em torno de 30 a 31 deputados. O Everton, da base dele, deve ficar entre 5, no máximo 6. O Josimar, 3, embora para bloco possa prevalecer os 4. A oposição terá 2, no caso, eu e o deputado Hélito do curso. E eu vejo 2 com indecisos ainda, a deputada Mikal e o deputado Pastor Cavalcante. Quando eu digo indecisos, porque eu tratei com os dois, ainda não vi uma definição deles. Se esse lá na frente tiver realmente uma decisão, o que eu acho difícil não ter, do engalfinhamento, de uma briga, de uma luta, que assim deve ser o parlamento, eu creio que vai ficar, sim, essa situação. E nós vamos ter o nosso peso, que vamos observar com calma. No meu caso, por exemplo, eu tenho meu candidato a deputado, a governador, que é o ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior, é por isso que eu vou lutar no PSD, é por isso que eu vou levantar a minha voz ali dentro. O senhor já tem prazo para mudar de partido, em direção ao PSD, mas já trabalha nos bastidores e diretamente, posso dizer, na pré-candidatura do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Como estão os debates do PSD com outros partidos, visando fortalecer o projeto eleitoral do partido? Olha, está muito discipiente, Cavalá. Não tem consistência nenhuma ainda em nossas relações com outros partidos, embora eu tenha procurado, o deputado Edilásio Júnior, que é o presidente, que tem procurado, que tem deixado bem abertas as portas para mim trabalhar, apesar de ainda não estar no partido. Mas que agora, amanhã, por exemplo, eu vou ter uma reunião às 14 horas, já tentando catalisar muitos candidatos a deputados estaduais, mas tudo isso também em boa relação com o deputado Edilásio Júnior. Então, está tudo bem construído, essa possibilidade nossa. Então, se consolidar essa minha reunião de amanhã, eu vou levar o meu candidato, que é o deputado Edivaldo, para que ele possa explanar as suas ideias, o seu conteúdo, as suas propostas, enfim, que ele possa vender toda uma imagem boa, digna que ele tem e seus projetos maiores em busca do governo estadual. Em conversa aqui no Bastidores, a ex-governadora Rosiana Sarney disse que o MDB, ela é presidente estadual do partido, disse que o MDB está aberto a diálogos e tem dialogado com todos os pré-candidatos, mas sem desconsiderar a própria candidatura para o governo do Estado, pré-candidatura ao governo do Estado. O PSD conversou com a ex-governadora e o seu MDB? Nós conversamos com o Rosiana, não conversamos com o PMDB como um todo, mas conversamos com ela, ficamos, inclusive, de marcar uma nova reunião, estava tudo certo, mas o Edilásio foi testar, que estava bonzinho, e foi, por acaso, fazer um teste, deu positivo e não fomos. Seria uma injustiça tratar essa situação, ele com Covid. Mas Rosiana sempre foi muito aberta ao diálogo. Uma das características dela foi muito aberta ao diálogo. É, sem sombra de dúvida, um dos maiores pesos eleitorais desse Estado e, onde ela tiver tendência, ela vai influenciar muito. Resta saber se ela tem a disposição de querer fazer isso. Não adianta o resto do PMDB fazer zoada para cá, para lá, dona do patrimônio eleitoral do partido, chama-se Rosiana Sarney. O ex-prefeito Edivaldo Júnior, já para concluir a nossa conversa, ex-prefeito Edivaldo Júnior já declarou a sua proximidade com o governador Flávio Dino, o que pode sugerir aí um clima amistoso, ameno, com um futuro candidato que o governador possa apoiar e que será seu oponente ao governo do Estado. O senhor acredita que essa postura pode ser vitoriosa, se tratando de uma briga pela cadeira de governador? Olha, eu tenho muita admiração pelo Edivaldo, mas eu não simpatizo com essa posição dele, embora respeite. Eu, por exemplo, não espere de mim simpatia nenhuma e nem do deputado Edilásio Júnior simpatia nenhuma pelo Flávio Dino. Eu não tenho simpatia, acho que fez um péssimo governo, os indicadores são péssimos no Maranhão, a diminuição do investimento saiu de 1 bilhão e 400 milhões para 1 bilhão e 393, de acordo com a Lua. Aumentou hoje o quanto que no Brasil você tem, por exemplo, é 5% desalentado, aquele que já não acredita mais no emprego. No Nordeste 11, no Maranhão é 18,6%, horrível. Encontra uma alternativa de restaurante, porque para mim o restaurante significa políticas de combate à pobreza fracassada, que não melhora, segundo o próprio IBGE, não melhora IDH coisa nenhuma. Tanto é que o governo largou o discurso lá atrás de combate ao IDH, de melhoria do IDH, e não fez nada para isso. O seu IDH só fez piorar no Maranhão. E alguém que diga o contrário, quando você tem um Estado que paga 966 milhões de amortização de dívida contra o investimento de 1 bilhão e 393 milhões de reais, para mim é política fracassada. Onde botaram esse dinheiro? Em 2020 nós pagamos 200 e pouco, 287 ou 78, e agora nós vamos pagar 966 milhões de reais. Quase 80% do investimento que nós vamos fazer. Aqui sentado nessa cadeira, talvez, ele disse que era 1 bilhão e 400, não é 1 bilhão e 400, é 1 bilhão e 393 que está na lua. Pouco demais para a falência que o Estado está. Você tem a mídia, você tem todo um instrumento poderoso de vender isso, e acontece o que está acontecendo. Mas não tem nada de política de combate à emprego e renda que não houve, não houve. O pior indicador que tem, olha bem, no Nordeste, levando em consideração Piel e Alagoas, é 11. no Maranhão, 18.6, me disse o IBGE. Se erram, combate o IBGE, e não a mim. Eu acho que restaurante significa, hein, bom, a comida ali e tudo, mas no outro dia a pessoa está com fome e não tem nada, e a pobreza continua imperando nesse Estado. Deputado estadual César Pires, obrigado pela nossa conversa, um ótimo dia para o senhor, bom trabalho, bom retorno aí nas atividades da Assembleia. Vou voltar com a mesma disposição que sempre tive, Cabral, com a mesma posição que sempre tive. Muito obrigado também a você. Obrigado, deputado. Um ótimo dia a todos.